Boas-vindas, ah, bem-vindos são, boas-vindas pra você, aleluia, boas-vindas, ah, bem-vindos são, venham, venham outra vez. Bom dia, tudo bem? Já trocamos o mês, hein? Não é maio mais, agora já é dia 7 de junho, tudo bem com vocês? Bem-vindos, mais um culto dedicado a Deus, onde a gente vai louvar, vai orar, vai ler a palavra e vai estar bem junto aqui do nosso Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é louvar a Deus, a gente vai cantar com a Isabela e com a Inês uma música que tem um gesto assim, quer ver? Que música é essa? Vocês vão ver só, Deus é bom pra mim. Vamos lá? Vamos cantar junto com a Isabela e com a Inês bem animados. Se você não sabe, tenta aprender, tá bom? Aprende porque ela vai ser repetida várias vezes aqui em outras ocasiões, tá certo? Vamos lá? Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou contando, vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Segura estou com ele, vou Deus é bom pra mim Segura estou com ele, vou Gostaram da música? Muito maneiro essa música, viu? Essa música aí, ela não é muito nova não, ela é bem da velhinha, mas a gente precisa recordar algumas músicas pra gente cantar de novo e de novo e de novo. Agora a gente vai ter um momento de oração de louvor. Esse momento é quando a gente diz a Deus como ele é importante pra gente, como ele é maravilhoso, Deus criador de todas as coisas. Quem vai fazer essa oração vai ser o Estêvão. Logo depois o Estêvão vai fazer a leitura bíblica do mês de junho. A leitura bíblica do mês de junho mudou, já não é mais a mesma leitura bíblica do mês passado, mas ela também está em Salmos. Então a leitura bíblica do mês de junho está em Salmos. Lembra que eu falo sempre, Salmos é mais ou menos do meio da Bíblia, tá? O livro de Salmos, número 27. Tá bom? Salmos 27. Vamos abrindo de uma vez a Bíblia e deixando ela aberta no Salmo 27, porque assim que o Estêvão terminar de fazer a oração de louvor, ele já vai passar pro Salmos 27. E a gente vai fazer a leitura do 1 até o 4. Então vamos lá? Salmos 27, do 1 ao 4. Primeiro, a oração com o Estêvão. E depois a leitura bíblica do Salmo 27, do 1 ao 4. Agora eu vou fazer a oração de louvor. Depois vou ler, vou fazer a leitura bíblica. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado porque mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor. Obrigado porque a gente está aqui em comunhão com o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus, amém. Agora a leitura bíblica vai ser os Salmos 27, do versículo 1 ao versículo 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra. Ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e eu buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Bye bye! Bom, gente, e para decorar, para decorar, a gente vai ter o Salmo 27, 1A. A? Que A é esse, tia? Está doida? A? A é o seguinte, quando a gente quer pegar um pedaço do versículo e não o versículo todo, a gente pode dividir esse versículo na primeira parte e na segunda parte. A primeira parte pode ser escrita como a parte A, e a segunda parte como a parte B. Quer ver só? O versículo para decorar é Salmos 27, 1A. Ou seja, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Se fosse o Salmo 27, 1A todinho, aí a gente teria que decorar o seguinte. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Poxa, legal, né? Decorar inteirinho. Mas, eu coloquei só para decorar a primeira parte. Quem quiser decorar o Salmo 27, 1A inteirinho, a parte A e a parte B, pode decorar ele inteirinho. Mas, a gente aqui vai decorar só a parte A. E quem vai ajudar a gente a decorar o Salmo 27, 1A vai ser a Clara. Que é claro. Primeiro dia de versículo para decorar, ela vai fazer a leitura. Então, ela vai falar o Salmo 27, 1A. O Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo. Salmo 27, 1A. E depois, a gente vai ter uma surpresa. Que a Maria resolveu falar dois versículos decorados. O do mês de abril e o do mês de maio. Como ela me deu esse versículo na semana passada, ela vai falar assim, que o versículo desse mês é... E vocês vão falar, não, não é não, desse mês é o mês de junho. Mas, é porque quando ela me deu, o filminho estava em maio. Então, ela vai falar dois versículos. A Clara vai ajudar a gente a decorar o do mês de junho. E a Maria vai ajudar a gente a relembrar os dois últimos meses. Tá bom? Vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Eu vou falar o versículo do mês passado e desse mês. Então, primeiro eu vou falar o do mês passado. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Agora eu vou falar desse mês. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E essa misericórdia é dupla para sempre. E tchau, tchau! E depois de decorar o versículo do mês de junho, a gente agora vai fazer uma oração agradecendo a Deus pelas bênçãos que recebemos e pela vida dos aniversários antes do mês de junho. E aí? Gente, olha só. Quantos milhões de pessoas fazem aniversário no mês de junho? A Bia fez na segunda-feira. Fez 11 anos. Bia tá ficando velha, hein, Bia? A Heloísa fez no dia 3, 5 anos. A Helô. Tia Sandra Pina faz também, junto com a Helô, no dia 3. A tia Letícia, irmã da Clara, da classe Cordeirinhos e Sementinhos, faz no dia 4. O irmão gêmeo dela, o Pedro, o tio Pedro, faz no dia 4. O João Miguel, faz 5 anos, no dia 6. Eu, eu faço aniversário em junho, no dia 8. O Igor, o Igor, faz no dia 12, 10 anos. A Laurinha, Laurinha pequenininha, faz 3 aninhos, no dia 13. A Esther, a Estherzinha, faz 7 anos, no dia 14. A Betina, pequenininha, faz 2 anos, no dia 18. A tia Jordana, do dia 20, faz aniversário. Ela é da classe Cordeirinhos, tia Jordana, mãe do Francisco. A tia Esther, a tia Estherzinha, esposa do tio Rodrigo, ela faz aniversário dia 29. E o tio Lucas, da Juvenis por Cristo, baterista, faz dia 29 também, tá certo? Um montão de gente. Então, vamos ouvir agora e acompanhar a oração com o Henrique, tá bom? O Henrique vai fazer a oração pra gente. Estamos num momento de louvor e adoração. E também aproveitamos esse movimento para agradecer a vida dos aniversariantes desse mês. Senhor, quero te agradecer pela semana boa que o Senhor nos deu. Quero te pedir, Senhor, que guarde os aniversariantes desse mês. Quero que abençoe eles e dê uma boa semana, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Depois que o Henrique fez a oração de gratidão e súplica, a gente vai para o momento da mensagem. Então, agora é para prestar atenção aqui na mensagem, tá bom, gente? E a nossa mensagem de hoje tem um título muito estranho. Guerra por uma Amora? O que será que essa mensagem quer dizer? O que será que eu vou contar hoje? Então, para variar, vocês já vão dizer, essa tia não é possível. Ela sempre conta uma história que vem da cabeça dela e uma história que vem da Bíblia. A história que vem da minha cabeça é uma história inventada. E ela serve para a gente poder chegar exatamente no raciocínio, no ponto que eu quero. Lembra do título? Do título? Guerra por uma Amora? Né? E a história da Bíblia é a história verdadeira. Essa sim é uma história verdadeira de homens e mulheres dentro da Bíblia que tiveram situações muito parecidas com as que a gente passa. Então, a história da minha cabeça começou de novo numa floresta. Eu gosto muito de histórias de floresta. Eu acho bem legal. E lá na floresta aconteceu uma briga entre o guaximim e o pandinha. Porque é o seguinte, o guaximim e o pandinha, eles eram amigos, quase irmãos. Eles viviam juntos na floresta, eles brincavam, eles estavam sempre juntos, unidos. Era muito bonito de se ver, sabe? A amizade desses dois. Mas por causa de uma Amora, eles estavam sem se falar. Aconteceu o seguinte, essa daí é uma Amoreira que tinha na floresta. A Amoreira é a árvore de Amora. E a Amoreira estava carregada e tal, tudo bem, eles comeram Amora porque eles gostavam muito. O tempo da Amora foi passando e a árvore foi ficando sem Amora. E por causa de uma Amora, uma só que estava sobrando na árvore, eles brigaram. Porque o que aconteceu? O pandinha queria a Amora e o guaximim queria a Amora. Acontece que o guaximim foi lá e pegou a Amora, a última que estava na árvore, e ficou o pobre do pandinha sem a Amora. A Amora é essa frutinha aí, olha, que quando ela está pretinha, ela é muito gostosa. Mas vocês pensam que a Amora é uma fruta grande? A Amora é uma fruta muito pequenininha. A gente pode ver por essa figura aí, onde uma pessoa está segurando uma Amora. Ela é bem pequenininha. E eles brigaram por causa dessa coisa pequenininha aí. Quer dizer, destruição de uma amizade por causa disso? Coisa chata isso. Todo mundo sofria. A Maritaca já tinha tentado ir lá conversar com o pandinha. Pandinha, deixa isso pra lá. Não vai brigar por causa de uma Amora. Nada resolveu. O pandinha estava mesmo chateado com o guaximim. Ela também tinha ido conversar com o guaximim. O guaximim falou, não, não quero não. Não estou com vontade de fazer as pazes por causa dessa tal da Amora. Não, não, não. Brigamos, brigamos mesmo. E isso não ia dar certo. Alguns bichinhos ficaram do lado do guaximim. Alguns bichinhos ficaram do lado do pandinha. E tudo estava muito ruim na floresta. Na verdade, até a festa da primavera que estava marcada para ter. Inclusive, o elefante já tinha até se arrumado para a festa da primavera. Estava tudo pronto. Nem a festa da primavera não pôde acontecer. Tudo por causa da briga do guaximim com o pandinha, muito amigos. E que acabou nessa coisa triste. O que adianta isso? Quer dizer, uma briga na floresta, o que acaba fazendo? Dividindo a floresta ao meio, acaba a paz. Uma briga faz acabar a paz. A floresta fica dividida. Perda da paz. E perda da paz por quê? Olha só, o que adianta brigar? Guaximim com cara triste, pandinha com cara triste. E tudo por causa de uma Amora. Guerra por causa de uma Amora. Ai, meu Deus. Bom, vamos ver uma história que a Bíblia conta também de uma guerra. E por acaso também teve uma história de uma comida no meio dessa guerra. E uma guerra de duas pessoas que eram para se amar muito, muito. Porque eram dois irmãos. Mas a gente vai contar como que essa guerra se resolveu. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, para contar como que ela se resolveu. E ela se resolveu nesse pedacinho da Bíblia que fala do encontro entre esses dois irmãos. Os irmãos se chamavam Esaú e Jacó. Eles eram irmãos gêmeos. Eles não se pareciam muito não, mas eles eram gêmeos. E essa história está em Gênesis 33, de 1 a 17. Isaac e Rebeca tiveram dois filhinhos. No colo da Rebeca só tem um, porque o outro deve estar na cama. Dois filhinhos gêmeos. Mas mesmo gêmeos, teve um que nasceu primeiro e o outro nasceu depois. Minutos, segundos de diferença. O primeiro filho que nasceu foi o Esaú. E depois, logo depois, rapidinho, como eles eram gêmeos, nasceu depois o Jacó. Eles eram um pouquinho diferentes. Eram gêmeos diferentes. Eles cresceram. Tanto eles eram diferentes na aparência, como eles eram diferentes também no que eles faziam. No temperamento, por exemplo. O Esaú, ele era mais peludo. Olha o braço dele, como é que é peludo, está vendo? Ele era mais peludo, ele era mais fortão. E ele era um caçador. Ele gostava de caçar. O pai dele gostava muito dele, porque ele gostava de comer a caça que ele caçava na floresta. E o outro irmão, que era o Jacó, ele era mais tranquilo, temperamento mais calmo. Ele gostava muito de ficar em casa, ele não gostava de caçar. Ele ficava fazendo companhia ali para a mãe dele, na casa dele. E ele não tinha tantos pelos assim no braço, está vendo? Ele era bastante diferente do irmão. Eram dois irmãos diferentes. E aí o que aconteceu? O mais velho, que apesar de ser gêmeo, tinha nascido tantinho primeiro que o outro, o Esaú. Ele tinha o direito de uma coisa chamada primogenitura. Ele era o primeiro filho do pai dele. Então, ele teria o direito de ser abençoado pelo pai na hora da morte. Jacó sabia disso. Esaú foi caçar num dia. E ele estava cansado. Voltou para casa. E Jacó tinha feito uma comida muito cheirosa. Chamava lentilha. A gente até come lentilha ainda hoje. E aí, Esaú, que estava muito cansado, com muita fome. Ficou com tanta vontade de comer aquela lentilha. Eu falo, Jacó, me dá um pouco dessa lentilha que está tão cheirosa. Jacó falou assim, eu dou, mas eu faço uma troca com você. Eu vou te dar esse prato de lentilha e você me passa a sua primogenitura. O seu direito de ser o primeiro filho. O seu direito de ser abençoado pelo nosso pai. Aí o Esaú estava com tanta fome que ele falou, não tem problema não. Eu posso trocar. Troco. Não tem problema não. Jacó, pode me dar para cá que eu estou com fome. E aí, deu para Jacó o direito dele de primogenitura. Jacó foi um tanto quanto desleal, desleal com seu irmão. Por quê? Porque Jacó sabia que o pai estava velho e estava ficando com dificuldade de enxergar. O pai nunca ia dar a bênção para o segundo filho, porque era costume abençoar o primeiro filho, que era o Esaú. Mas, acontece que Jacó resolveu se disfarçar de Esaú e enganar o pai dele. E o que ele fez? Ele colocou nos braços um pelo de um animal, para parecer que o braço dele era o braço do irmão, Esaú. Esaú foi para perto do pai, que não estava enxergando muito bem, disse para o pai que era o Esaú e recebeu a bênção do pai. Essa história tem alguns detalhes sobre a ajuda que a mãe, a Rebeca, deu para o Jacó enganar o pai. É uma história muito comprida. Mas eu quero contar para vocês só esse pedaço, porque na verdade, eu quero dizer para você, que com essa história do Jacó ter enganado o pai e dito que ele era o irmão, Esaú, Esaú ficou muito zangado, muito zangado. Jacó enganou Esaú. E aí, porque ele enganou Esaú, ele precisou fugir. E muita coisa aconteceu com Jacó, muita coisa, passaram-se muitos anos, muitos anos. Ele fugiu, ele foi para uma terra distante, ele se casou uma vez, depois ele se casou outra vez, enfim, muita, muita coisa aconteceu com Jacó. Mas essa história que eu quero contar, é uma história que eu queria que vocês percebessem só o momento da volta do Jacó. Porque houve ali uma briga entre os irmãos gêmeos. Jacó passou a perna no Esaú. Jacó enganou o pai, disse que era Esaú, foi abençoado e precisou fugir, porque enganou o pai. E agora, como é que ele vai fazer as pazes com o irmão dele, com o Esaú? Ele ficou um tempão fora, fugido, muito tempo, muito tempo. E agora, o que será que vai acontecer? Será que ele volta? Se ele voltar, o irmão dele vai, ainda vai estar com muita raiva dele, passaram muitos anos, muitos anos, muita coisa aconteceu, mas, poxa, foi uma falta tão grave, eu enganei o meu pai, disse que eu era o outro filho. E eu roubei a bênção que era do meu irmão. Como será que eu vou ser recebido se eu voltar? Mas a Bíblia conta que, depois de muito tempo, Jacó se arrependeu, resolveu voltar e pedir perdão ao seu irmão. E no coração de Jacó, ele perguntava, e se Esaú não me perdoar? Mas aí, o que aconteceu? Jacó viu de longe, onde ele estava, uma multidão vindo em direção a ele. Eram mais ou menos uns 400 homens, mulheres, uma caravana. Jacó viu de longe. E ele olhou e falou assim, nossa, aquele ali é o meu irmão. Nossa, meu irmão Esaú, está vindo de longe me encontrar, eu estou fugindo há tanto tempo. E ele está vindo bem de longe com, nossa, deve ter uns 400 homens e mulheres ali. Será que ia ver uma guerra? E aí, o que que Jacó fez? Em sinal de respeito, ele abaixou e se inclinou no chão sete vezes. E ficou esperando, né? Para ver o que que Esaú ia fazer. Mas aí, aconteceu que Esaú correu até o seu encontro. E aí, olhou para ele e eles se abraçaram. Esaú beijou Jacó. Os dois choraram juntos. Esaú perdoou Jacó. E finalmente, eles conseguiram viver em paz. Essa é uma bonita história de perdão que tem na Bíblia. Uma bonita história de perdão. E é bom a gente perdoar as pessoas. Bom quando dois amigos, assim que brigam, né? Acabam se perdoando. Porque quando dois amigos brigam, o que que acontece? Tudo fica diferente. A falta de acordo destrói uma coisa muito importante que acontece na vida da gente. Destrói a paz. E paz é muito bom. Mas acontece que a história da floresta ficou pela metade. O que será que aconteceu lá na floresta? A gente tinha parado naquele pedaço que, como sempre acontece quando a gente briga, né? Houve a perda da paz. O pandinha está com uma cara feia. O guaxinim também. Tudo por causa de uma amora. O guaxinim acabou tendo saudade do seu amigo. Poxa, ele lembrou do tempo que ele brincava com o pandinha. Nossa, era tão legal brincar com o pandinha. Lá do outro lado, o pandinha também acabou lembrando que o guaxinim contava muitas piadas para ele. Como que ele ria das piadas do guaxinim? Ai, deu uma saudade. E antes que a floresta entrasse em guerra, os dois se encontraram no lago. E aí eles olharam um para o outro e não resistiram. Foram dar o mergulho da paz. Será que já não está na hora de dar o mergulho da paz com alguém que em algum momento a gente ficou disputando uma amora? Só uma amora? É bom a gente fazer as pazes com os amigos. É muito bom. É a melhor coisa. Jesus quando esteve aqui na terra com a gente, uma das coisas que ele falou foi para a gente ter paz uns com os outros. Esse versículo diz exatamente o que Jesus falou uma vez. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou a paz, não vou-la dou, não dou a paz como a dar ao mundo. Eu não deixo uma paz como o mundo dá. Ele deixa a paz de Cristo no nosso coração. E a paz de Cristo, ela é conseguida através do perdão. Então, a gente precisa perdoar aos outros. Aliás, a oração do Pai Nosso fala isso, né? Perdoa as nossas dívidas, meu Deus. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se a gente não transmite paz, se a gente não perdoa, não traz o perdão, como que a gente quer que Deus nos perdoe dos nossos pecados, não é? Então, a mensagem de hoje é o seguinte. Não vale a pena fazer uma guerra por causa de uma pequena amora. Não é isso? Eu estou com mania de história na floresta, né? Pandinha, amigo do guaxinim, que por causa de uma amora brigaram. Não teve festa da primavera, mas depois eles se reencontraram no rio e fizeram as pazes. E a história de pazes, que é uma história muito bonita da Bíblia, é a história de quando Exaú fez as pazes com Jacó. Dois irmãos gêmeos que brigaram. Isso não é bom, tá? E essa história está na nossa Bíblia ilustrada, tá? A história do encontro de Exaú com Jacó, ela está, eu marquei aqui, é a história 33. Jacó se encontra com Exaú, 33. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Essa é a história do encontro que eu queria falar com vocês sobre perdão. Mas aquele passado, de por que que eles brigaram, se encontra na história 22, 23, 24, 25, até chegar na história 33. Olha, quanta história, do 22 ao 33 é a história de Exaú e Jacó. Mas o que eu contei hoje foi a história do encontro, quando eles já fizeram as pazes, tá bom? E era isso que eu queria que vocês firmassem bem, no momento deles fazendo as pazes, tá? Bom, e agora, a gente vai ter um cântico. E quem vai cantar para a gente, adivinha, adivinha? É o Eduardo, é o tio Eduardo. O tio Edu vai cantar para a gente a cada momento. Vamos cantar junto com o tio Edu? O tio Edu toca violão, ele toca violão. Vocês vão ver agora, tá bom? Vamos lá? A cada momento eu sinto a presença do Senhor A cada momento eu sinto a presença do Senhor Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar E andando pelo caminho E andando pelo caminho E aí, vocês sabiam que o tio Eduard tocava violão? Ah, 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 aleluia A gente vai fazer a oração do Pai Nosso E a oração do Pai Nosso vai ser feita por três pessoas Os dois que fazem aniversário em junho, que são irmãos gêmeos E a irmãzinha menor Quem será? Letícia, Pedro e Clarinha Que vão conduzir a gente na oração do Pai Nosso Então a gente vai ficar concentrado para fazer a oração do Pai Nosso Depois a gente vai fazer assim Com os olhos fechados para receber a bênção do Nosso Deus Através do Reverendo Sid Caldas Tá bom? Então vamos ficar bem concentrados Para a gente poder terminar o nosso culto E ter uma semana abençoada de paz Tenta fazer o máximo Para não ter briga com ninguém E se tiver alguma coisa Assume que de repente abre um caminho para o perdão Abre o caminho para o perdão Se você tem que pedir perdão, pede E se não for você Você vai levar o amigo Ou levar o irmão Ou levar quem for A entender com muita calma e paciência De que as coisas podem ser resolvidas com uma palavra só Me perdoa Só isso Tá bom? Vamos ter paciência Vamos aguentar essas aulas online Vou fazer a prova super bem Tá bom? E na semana que vem a gente está aqui De novo juntos Tá? Um grande beijo para vocês Agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso E vamos lembrar de ficar com o olho fechado Durante a oração para acompanhar Pai Nosso que estás no céu Para sempre Amém Pronto Pronto Tchau Está mostrando Está mostrando Está ensinando Os cânticos E agora eu quero abençoar cada uma de vocês Tá? Que a graça de Nosso Senhor E salvador e salvador Jesus Cristo O amor de Deus o Pai A comunhão e as consolações do Espírito Santo Sejam com vocês crianças E com todo o povo de Deus Desde agora e para todos sempre Amém E agora eu quero abençoar cada uma de vocês E agora eu quero abençoar cada uma de vocês